Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no Paris, região central aqui em São Paulo. Casa do lojista, já tem vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar a parte de ferragens e ferramentas voltado para o atacado. Vou fazer um vídeo atualizado para vocês aí. Então, bora para o vídeo. A loja fica no número 363 da rua Itaqui. Aqui é Paris. Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês. Como funciona para vocês comprarem aqui da loja? Mínimo em compras é 300 reais e só vende para CNPJ, pessoa jurídica. Só que eles aceitam aqui todo tipo de CNPJ, todo tipo que eu falo é de todos os segmentos, inclusive o CNPJ do microempreendedor individual, que é aquela pessoa que trabalha por conta lá, um pedreiro, um carpinteiro, alguém que trabalhe por conta, com esse CNPJ do microempreendedor, você consegue comprar com eles aqui. Então é bem tranquilo. Todos os valores que eu vou passar então é de atacado. E alguns produtos são vendidos assim, como esse aqui. Joelho de 90 graus soldável. Quanto um chama de joelho, outro chama de cotovelo, né? Custa 21 reais o pacote com 50 unidades. Então vai sair mais ou menos cada unidade, 42 centavos. Para quem for revender, pode estar revendendo baratinho. Tem tamanhos, eu mostrei o menor lá, mas aqui embaixo tem bem grande para vender. Esse daqui é o adaptador. Adaptador curto soldado. Esse daqui está custando 23,80 pacotes também com 50 unidades. Vai sair mais ou menos 51 centavos unitário. E a mesma situação, eu estou mostrando esse menor e você encontra os maiores para vender aí, tá? E aqui ó, tem um pedaço. Você vai ter muita opção de tudo para vender aí, tá? Esse daqui é o plug rosca. Isso aqui ó, plugzinho. Normalmente quando tira a torneira lá e não vai colocar outra no lugar, isso aqui é para estar fechando. E aí você tem aí polegadas diferentes, tá? O preço está 18 reais o pacote com 50 unidades, que vai sair mais ou menos 36 centavos cada unitário dele. E para quem for comprar isso aqui, para vender solto, o legal é que tem ó, o código de barra para você estar cadastrando no teu sistema. E todas essas peças que vem soltinha dentro do pacote, dessa marca aqui, eu estou vendo que tem o código de barra. Vai encontrar também ó, pedaço grande com bastante opção aí de tamanhos aí, de polegadas. Para vocês entenderem, tá? A parte de hidráulica e elétrica da loja é aqui no primeiro andar, na sobreloja. E são vários corredores. Então, provavelmente vai ficar muita coisa de fora do vídeo. E essa unidade aqui do Paris é uma das menores lojas da casa do logista, hein? Porque eles têm loja aí que é gigante aí para o interior de São Paulo, tá? Então, hoje eu vou fazer um resumão aí e eu vou deixar no final aí o link dos outros três vídeos que eu fiz aqui. Aí sim, aí eu mostrei partes específicas da loja hidráulica, elétrica, ferramentas. Aí você vai encontrar outros produtos que eu vou acabar não mostrando nesse vídeo aí. Esse é um corredor deles só de torneira. Aqui você tem torneira para todas as finalidades e de vários fabricantes também, tá? Vai encontrar desde essas torneiras aí mais elaboradas até essas torneiras mais simples. Aqui torneira de ferro de todo jeito. Inclusive tem uma aqui ó, torneira... Esse modelinho de torneira aqui, que é aquela torneira para jardim, R$ 23,90 de metal. Então, preços variados aí. E aqui tem uma linha dessas torneiras plásticas que... Normalmente essas torneirinhas plásticas aí são mais baratas, tá? Aqui mesmo tem ó, mesma que eu mostrei ali ó, só que essa aqui toda plástica. Dessa marca tá custando R$ 11,60. Então, torneira, se você procurar, você vai encontrar aqui bastante opções. Vedante. Que muita gente chama de reparo. Esse aqui é de 3 quarto bola e aí tem opções diferentes, tá? Tá falando que é o vedante de PVC mais a borrachinha. Aqui já vende assim ó, pacote com 200 unidades. Para quem vai revender, pode estar fazendo, vendendo unitário ou fazendo lá pacotinho com duas, com três, com quatro unidades. Desse que eu estou mostrando para vocês aqui ó, tá R$ 14,00 o pacote com 200 unidades. Unitário dele vai sair mais ou menos R$ 0,07. Você vê que são umas coisas baratinhas, tá? E tem esse de borracha, com a borrachinha e tem esse outro aqui que é com couro. Esse aqui já é mais caro, tá? Esse aqui também vem com 200 unidades, só que está R$ 39,50 o pacote. Na parte terra da loja é onde você vai encontrar as ferramentas deles aí, tá? Na sobreloja hidráulica e elétrica. Pedaço que você vai ter espátula. Essa aqui é aquela espátula com cabo de madeira de metal. Aqui eu estou vendo várias opções aí de tamanhos de espátula, tá? A partir de R$ 3,25. Essa aqui custa R$ 3,90. Do lado, colher de pedreiro. Aí também eu estou vendo que tem muita opção de tamanho. Então de tamanho, opção de tamanho de cabo e tamanho de colher. Esse modelo deles aqui que está custando R$ 5,30. Parte da loja que você vai encontrar. Enxada ramada. R$ 39,20. Com cabo. Aqui embaixo é só o cabo de picareta para vender. Esse pacote aqui vem com seis cabos R$ 64,20. Vindo mais para cá, você vai encontrar pá. Pá de bico. Esse modelo aqui de pau. Preço dessa aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Está custando R$ 27,40. Aqui você tem a cavadeira. Também fazia tempo que eu não via a cavadeira, tá? E aí cavadeira você tem a partir de R$ 34,30. Vai depender do modelo que você pegar. E aqui tem essa, ó. Cavadeira reta. Que é só uma... É uma lâmina só de cavadeira. Que essa aqui você tem a partir de R$ 26,00. Que é essa pequenininha aqui, ó. Então você encontra uma parte aqui com pá, inchada, cavadeira para vender. Prego. Pacote com quilo. R$ 19,90. R$ 18,90. Depende do tamanho do prego. Aqui já tem um que está custando R$ 12,00. Esse aqui é aquele preguinho pequeno. Só vem 500 gramas. E nessa parte deles aqui é onde você vai encontrar parafuso para vender. E aí é muita opção de parafuso, tá? Isso aqui, ó. Vou tentar aproximar a câmera para vocês verem o tamanho do parafuso. Aí vem todas as características na etiqueta aqui, ó. Caixinha com 500 unidades. R$ 32,75. Que é muito parafuso. Pois para cá, ó. Você tem mais opção. Inclusive tem os parafusos aqui, ó. Bem grande, tá? Não é só parafuso pequeno. Na verdade, eles têm uma linha de parafuso bem completa aí, tá? Ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. É um parafuso francês esse daqui, tá? Grande. Encontro é para vender, então. Uma parte com prego e parafuso bem completa aí. Conduintes. Pedaço aqui que você vai ter desses bem largo, ó. E é largo mesmo isso, viu? Até esses aqui que são mais finos aí. Esse mesmo vem com 25 metros. O preço da loja aqui é R$ 54,90 com 25 metros. Aqui são aquela caixinha para luz. Aqui eles também têm a opção de tamanho, quadrada, redonda, preta, cor amarela. Aí depende do que você quer trabalhar. Com 10 unidades dessa marca aqui, está custando R$ 20,00, tá? Então vai ser R$ 2,00 unitário. Então isso você encontra para vender aqui na loja. Boia para caixa d'água. Parte aqui, ó. Opção de marca e opção de tipos de boia. Vou mostrar essa que está com o preço, o melhor preço deles aqui, ó. R$ 7,33, tá? Então você encontra também, boia para caixa d'água para vender. Assento para vasos sanitários, eles também têm uma parte bem grande. Eu lembro que eu mostrei no último vídeo que eu fiz aqui na loja. E hoje, na data que eu estou gravando, eles têm aqui, ó. A R$ 19,40 dessa marca aí, Roma. E tem a opção de cor, tá? Nesse preço. E eu lembro que também eu mostrei isso aqui. Me chamou a atenção o preço. Isso aqui é aquela caixa de descarga, aquela caixa acoplada, caixa plástica, ó. Sabe quanto que é isso, gente? R$ 27,90 no atacado aí deles, tá? Então você vai encontrar isso para vender também. Parte aqui da loja que você vai encontrar. Martelo e marreta. E aqui eu estou vendo martelo e marreta de tamanhos e fabricantes diferentes. No caso do martelo, você tem a partir desse aqui, ó. Cabo de madeira, metalzinho, a parte de bater do martelo. Está custando R$ 18,80. Esse modelo R$ 18,80. Depois para cá que eu vi de R$ 20,00. Ó, R$ 20,80. R$ 22,00. R$ 26,00. R$ 37,60. Marreta, a mesma coisa. Você tem marreta aqui a partir de R$ 7,60. E às vezes quando eu faço vídeo, e eu fiz outros vídeos aqui na casa do lojista. Às vezes no comentário o pessoal fala assim. Ah, mas na minha cidade está mais barato isso aí. Não estou falando que aqui é a loja mais barata. Nunca falo isso nos vídeos do canal. O que eu falo é o seguinte. Muita opção de produto para esse segmento no mesmo lugar. Isso não é tão fácil de você encontrar uma loja, ó. Desse tamanho, vendendo esse tipo de produto aí, de ferramentas. Então a variedade deles é grande. E preço, meu amigo, pesquisa bastante antes de fazer as compras de vocês. Eu sempre falo isso em todos os vídeos do canal. E aqui, ó. Só o cabo. Esse aqui é cabo de marreta. Custa R$ 4,60 unitário. Carrinho, tá? O pessoal que vai trabalhar com construção. Esse preto aqui, R$ 190,00. Do lado, R$ 192,00. E o carrinho acompanha tudo, tá gente? Acompanha o braço, o kitzinho para a roda e a roda dele. E aqui em cima tem um, ó. Que é aquele carrinho reforçado lá e fundo. Pra quem vai trabalhar aí com construção pesada. Esse já está R$ 563,00. Você vê, né? Esse carrinho de R$ 563,00 já dá o atacado da loja. Plaflone. Esse aqui é aquele que vai no teto lá pra você fixar a lâmpada. Eles têm aqui, ó. R$ 3,90. R$ 3,68. R$ 3,69. Aí tem esse modelinho aqui que é quadrado. Tem um outro ali embaixo, aqui é diferente, que é um outro formato. Esse aqui também você encontra algumas opções aí. Extensão elétrica. Na loja aqui tem vários fabricantes que eu vi, tá? Essa aqui de um metro e meio, ó. Com três entradinhas. O preço deles está R$ 6,99. Depois do lado tem essa outra aqui, ó. Também, ó. Um metro e meio. Essa aqui já está custando R$ 9,90. Aí tem a opção na cor branca e tem a opção na cor preta. E tem maiores, tá? Comprimentos maiores pra vender aí. Corredor da loja. Onde você vai encontrar muita opção de bucha. Essa aqui é bucha 6. O pacote deles vem com mil unidades. Esse modelo aqui. Preço R$ 13,50. Isso aqui é pra quem pode estar pegando, pra quem vai revender colocando em pacotinho menor. Ou pra quem trabalha com construção e precisa de quantidade. A R$ 13,50 com mil unidades é bastante coisa. E essa outra aqui, ó. A bucha 5 é mais barata ainda, ó. Tá R$ 12,70 com 5 unidades. E aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Você vai encontrar esse outro tipo de bucha. Essa aqui é aquela que não deixa... Ela não entra pra dentro do furo. Quando faz com a... Pra não entrar. Essa aqui é interessante, viu? Essa já tá custando R$ 18,90. Pacote com mil também. E você tem a opção aqui, ó. De bucha com parafuso pra vender. Esse é um kitzinho que vem a bucha e o parafuso junto. Então, ó. Pedaço. Tem cima lá, ó. Só de bucha pra vender. Eu mostrei essas pequenas, mas eles têm umas bem grandes. Chave inglesa. Chave grifo. Tamanhos. E opções de marca. Eu queria mostrar essa aqui. Esse aqui eu acho que eu mostrei até no outro vídeo. Chama a atenção demais isso aqui. Isso aqui já é uso profissional. Tem as menores e tem as maiores, ó. Chave inglesa R$ 28,50. Chave grifo R$ 24,40. Aí tem mais barato, ó. Essa mesma chave inglesa é de cima R$ 18,00. Chave grifo R$ 18,60 do lado. Chave biela. Você também tem uma parte aqui, ó. Com opção de comprar unitário e comprar kit, tá? E aí vai do fabricante, vai do tipo de chave que você tá precisando aí. A partir de R$ 7,53. Aí tem um número, tá? R$ 8,00, R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 11,00. Chave combinada. Mesma coisa, gente. Tem um pedaço aqui. Chave combinada tem muita opção, tá? E aí são preços variados. Aqui eu tô vendo R$ 4,00. R$ 4,60. R$ 5,30. Aqui tem uma outra marca também, ó. O legal sempre é que eles têm opção de fabricantes, ó. Então, te dá a opção na hora da compra aí. Bastante coisa. Chave de fenda. Mesma coisa. Tem um pedaço aqui, ó. Com muita opção. A partir dessa pequenininha aqui, ó. Que tá custando R$ 3,65. Na verdade, essa aqui é mais barata, ó. R$ 3,38. Mas tem as maiores aí. Depois pra cá, ó. Mais opção que eu tava falando pra vocês, ó. De fabricante, tá? Aqui já é a chave Philips. Variedade grande aí de fabricantes. Então, vai ficar muita coisa de fora nesse vídeo. Mas a loja aqui, ela é bem completa aí pra esse segmento, tá? Espaçador. Pra quem vai trabalhar com revestimento. Todos, vários modelos aqui, ó. E aí, são pacotinhos que vem com R$ 50,00, com R$ 50,00, com R$ 100,00. Depende o modelo, é o preço, tá? A partir de R$ 5,99, esse com R$ 50,00. Aqui você tem essa prateleira deles aqui inteira. Corredor, na verdade, inteira. Só de tintas. Aqui é a estopa. Você também vai encontrar só a estopa pra vender. A estopa aqui, eles têm. Essa aqui de 200 gramas por R$ 4,50. Essa aqui é a porca. Aquelas porquinhas pra colocar em parafuso. Aqui é vendido o pacote, ó. Com R$ 250,00. R$ 37,60. Aí vai do tamanho, tá? Conforme o tamanho, é o preço dela. Aí tem preços variados. Aqui é serrote. Tamanhos diferentes de serrote. E também, aqui eu tô vendo só essa mesma marca aqui, tá? Começa a partir desse modelo aqui de R$ 27,00. E o que o pessoal da loja tava me falando é que eles costumam trabalhar com umas marcas aí que é pro dia a dia. Aquela coisa que vai usar todos os dias no serviço pesado. A partir de R$ 27,00, é o serrote. E uma coisa que eu vi aqui embaixo, fazia tempo que eu não via, é só o cabo de madeira pro serrote. Na época lá do meu avô, comprava o serrote e esquecia. Ia trocando o cabo. Durava muito tempo o serrote, viu? Custa R$ 11,00 esse cabinho de madeira deles aí. Conversar um pouquinho com vocês. Ficou muita coisa de fora. Vim fazer um vídeo atualizado aqui da loja, mas ficou muita coisa de fora. Outra vez que eu vim aqui, eu fiz três vídeos em setores diferentes pro canal. E dessa vez eu vou fazer só um vídeo com um resumão de tudo que você encontra aqui na casa do lojista, tá? Eu lembro que nos outros vídeos que eu fiz aí, aqui na loja, muita gente aí, pelo Brasil inteiro, comentando. Ah, na minha cidade é mais barato, aqui eu consigo preço melhor. Perfeito, gente. A ideia do canal é mostrar o comércio, principalmente a tacadista, que é o forte do canal, no geral. Nunca falando pra vocês que você tem que vir comprar o que é o lugar mais barato. O que me chama a atenção aqui na casa do lojista é a quantidade de itens que eles têm. É muita coisa. Desse segmento é muita coisa. E isso que essa unidade que eu gravo, os vídeos pro canal, é a menor. Eles já me convidaram pra ir numa outra loja deles do interior aí de São Paulo, que a loja é gigantesca. Parece um shopping de grande. Eu tenho até medo de ir lá gravar porque eu vou me perder lá. Não vou saber o que eu vou mostrar pra vocês aí. Então, isso me chama a atenção. Porque se você trabalha ou quer trabalhar ou está procurando o fornecedor desse segmento, eles têm muita coisa no mesmo lugar. Normalmente, nos atacadistas que eu faço vídeo, é um corredor, dois corredores aí. Aqui não. A loja inteira é só disso. Mas pesquisa, tá? Aproveita e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo pra vocês aí. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho